Bom dia, boa tarde, Fãs de Quatro. A Tia Fran hoje vai começar a nossa aula com uma música bem animada, tá certo? Mas antes, a Tia Fran quer dizer pra vocês que hoje é sexta-feira. Que legal! Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Tralalalalalalalalalalala. Mas agora, vamos cantar uma música antes de começar a nossa aula? Vamos lá? Bom dia e boa tarde! Se chojar na sua na fazendinha Fazendinho, ó! O biselho e a vaquinha E já o quê? Já cocô e colô na galinha E o porquinho fez o quê? Quem lembra? É hora de estudar! Agora é hora de estudar Tia Fran queria só acordar vocês, tá certo? Hoje a nossa aulinha é de caligrafia, tá bom? E nós iremos mais uma vez revisar a letrinha F F de quê? F de quê? De Fran O nome da Tia Fran começa com a letrinha F Eu tenho certeza que vocês lembram em casa E aí meus amores, vamos fazer uma tarefinha também em folha Tem uma musiquinha que a tia já cantou pra vocês Em uma outra aula que dizia assim A de amor B de baixinho C de coração D de docinho F de feijão F de feijão Quem gosta de feijão em casa? Precisa comer feijão, tá certo? Feijão é muito saudável, tá bom? E a letrinha F também é de feijão Feijão também começa com a letrinha F, tá certo? E aqui nós temos o F maiúsculo e o F minúsculo, tá bom? E agora Tia Fran, o que é que eu vou fazer? Copie a letrinha estudada com capricho Você vai praticar a letrinha F, tá certo? Em cada tracinho desse Você vai colocar a letrinha F, tá bom? O F maiúsculo e o F minúsculo Depois, ligue cada gravura para a sílaba que inicia com o seu nome Na outra folhinha, certo? Ó, nós temos aqui a fada A fada começa com o F, A Cadê o F, A aqui? O F, A está bem aqui Você vai ligar a sílaba Fá para a fada Feliz, começa com o F, E Você vai ligar para a sílaba Fé Figurinha, começa com o F, I Você vai ligar para a sílaba Fí A foquinha Foca, começa com a sílaba Fó Você vai ligar para a sílaba Fó E o F, Niu, começa com o F, o F e o U Você vai ligar para a sílaba Fó Que está bem aqui, certo? Cada gravura começa com a letrinha F e mais uma vogal A letrinha F sempre vai estar do ladinho dela, uma vogal, tá certo? E aqui do lado também Que aí forma a sílaba, tá certo? Fá, Fé, Fí, Fó e o Fú Tá bom? Complete as palavras com a sílaba Fá, Fé, Fí, Fó, Fú Aqui nós temos um desenho de um feijão Feijão começa com F, E, Fé Tá certo? Fogão F, Fó, Fogão E fogueira Também começa com F, Ó Fogueira, tá certo? Vamos virar a página, mais uma lista, certo? FI-VELA, igual o cinto do papai, ó. Começa com F-I. FACA, com F-A, FA, FACA. FUTEBOL, FUTEBOL é FU, FUTEBOL. E FAMÍLIA, começa com FÁ, FAMÍLIA, começa com F-A. Você vai completar, tá certo? Com as sílabas da família do FÁ. FÁ, FÉ, FI, FÓ, FU, tá bom? Deixa eu terminar nossa aulinha por aqui, dizendo que foi com muito carinho, com muita saudade também. Nós passamos essa semana todinha juntos, não é verdade? Tenha um excelente final de semana, tá bom? Brinquem, se divirtam, mas se protejam, tá certo? Se cuidem, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um excelente final de semana. E até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Beijo! Tchau!